Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Júlio e gostaria de pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo e compartilhem também com os amigos que precisem aí saber um pouquinho sobre as informações que nós iremos conversar hoje. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma estratégia que seria interessante para o dia 1 do Enem, tá? Então ano passado eu fiz a prova do Enem, só que eu fui sem estratégia nenhuma, assim, eu fui fazer para ver como é que eu me sairia e tudo mais. E aí esse ano eu bolei uma estratégia mais específica justamente para tentar potencializar o meu tempo e também a qualidade desse tempo durante a prova. E aí para montar essa estratégia, eu pensei justamente nas disciplinas do primeiro dia e na quantidade de tempo que a gente vai ter para esse primeiro dia. Então a gente vai ter cinco horas e meia, né, para poder desenvolver a prova e nós vamos ter que trabalhar com redação, ciências humanas e também com a parte de linguagens. Dessas três áreas, quando a gente para para pensar na que é mais importante do ponto de vista quantitativo, ou seja, do ponto de vista daquela que vai nos dar uma maior nota, a gente tem que pensar primeiro na redação. Então nesse sentido a gente começa a prova já pensando na redação, depois a gente vai para as ciências humanas, porque pelo TRI as ciências humanas elas acabam dando uma pontuação maior e por fim a gente pensa em começar a fazer a prova de linguagens. Então nesse sentido a estratégia ela tem que realmente permear esses caminhos. Nós tínhamos que sempre pensar em iniciar por aquilo que vale mais, até porque no início da prova, em tese, nós estaremos mais descansados do que lá para a metade ou para o fim da prova. Então eu vou ler a seguinte estratégia que eu quero compartilhar com vocês. Então assim que a prova começar, vocês já podem pegar e ler o tema da redação. Vocês vão lá, vão ler o tema da redação, vão ver os textos motivadores e já vão criar logo os argumentos 1 e o argumento 2. É bem interessante que vocês já cheguem na prova com o modelo de redação, com algumas referências Coringa que vocês possam utilizar para poder desenvolver a redação de vocês. Então depois de vocês criarem o argumento 1 e o argumento 2 num cantinho da prova, você já pode iniciar a prova propriamente dita. Então eu recomendo que vocês só criem esses argumentos, deixem a redação para lá e já iniciem a prova de ciências humanas. Algumas pessoas preferem já fazer a redação assim que começa a prova e está tudo bem também. Até porque essa estratégia está servindo para mim no momento, mas vocês podem adaptar de acordo com as necessidades de vocês. Então é isso. Eu faço primeiro assim, faço meus argumentos e eu já inicio a prova de ciências humanas. Por quê? Porque eu fico um pouco ansioso. E aí como eu fico um pouco ansioso no começo, eu prefiro começar com algumas questões para ir quebrando um gilo. E aí geralmente eu faço umas 15, 20 questões de ciências humanas e depois eu já escrevo a minha redação inteira. Então eu faço a introdução bonitinha, faço o argumento 1 e o argumento 2 completo e a minha proposta de intervenção. Depois que eu escrevo a redação inteira, eu dou uma lida inteira para ver aqueles erros mais grosseiros e deixo a redação de lado mais uma vez. Por quê? Porque assim que a gente termina de escrever, quando a gente lê a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a leitura fica viciada. Então para evitar que a leitura fique viciada, eu dou uma única lida, tiro os erros mais grosseiros que eu encontrar primeiramente e deixo a redação guardadinha para eu ler em outro momento. Porque quando eu leio em outro momento, geralmente quando eu estou um pouco cansado das questões, eu vou lá e leio novamente, eu acabo vendo outros erros ou até mesmo pontos que eu possa melhorar na redação. Então vocês podem fazer dessa forma. Depois eu volto para a prova de ciências humanas e tento concluir a prova. Geralmente eu não consigo terminar as questões inteiras. Sempre eu acabo ficando preso em alguma questão de filosofia, geografia ou alguma de história. Sempre tem alguma questão que eu leio assim e eu fico, sabe, super em dúvida. E aí eu acabo sempre lendo, no mínimo uma vez, essas questões, né? Todas as questões deixo para lá, porque eu não consegui resolver a primeira vez e concluo a prova. Concluo entre aspas, até porque faltam algumas para resolver, mas eu faço todas as que eu achei que são fáceis e que eu consigo fazer e deixo as outras para uma segunda leitura da prova. Depois eu volto para a redação e aí sim, eu vou fazer a minha leitura crítica, eu vou tentar corrigir os erros, vou ficar um tempinho mais ali com a minha redação. Depois que eu fizer a correção inteira dos erros, eu vou iniciar linguagens e vou fazer algumas questões. Então pode ser 10, pode ser 15, a depender do tempo que vocês tenham. Porque nunca é legal deixar para passar a redação a limpo no final da prova, porque a gente fica ansioso, a mão treme e a gente vai fazer rasura. E não é legal estar fazendo rasura, porque a gente acaba perdendo espaço, né, da prova. E aí eu começo a fazer algumas questões de linguagens, né, para ir ficando um pouquinho tranquilo e depois vou lá e passo a redação a limpo por completo. Então eu coloco lá na folha definitiva. Depois disso eu volto para a prova de linguagens e concluo as questões de ciências humanas. E o que é que acontece? Sempre eu vou logo para as de humanas, porque humanas vale mais no TRI. Aí eu termino humanas e depois vou lá e termino as questões de linguagens. Então, recapitulando. Primeiro a gente vai focar em quais os argumentos que nós vamos utilizar na nossa redação. Depois, iniciaremos com algumas questões, sendo preferencialmente de ciências humanas, porque elas contam mais no TRI. Depois a gente escreve inteira a redação. Em seguida, conclui a prova de ciências humanas. Depois corrige os erros grosseiros, né, da redação de forma geral. Depois inicia-se a linguagem. E depois é que a gente, de fato, passa a redação à língua. Mas por que eu leio tantas vezes a redação, pessoal? Porque tem muito errinho que a gente só consegue ver no decorrer da prova. É como eu falei, se a gente lê agora, depois eu leio de novo, depois eu leio de novo, uma vez atrás da outra, não dá certo, porque eu acabo sempre deixando escapar porque a leitura vicia. Então, não vamos deixar a leitura viciar. Vamos ter esses cuidados, que eu tenho certeza que vocês vão reduzir a carga de erros e vão conseguir acabar tendo um desempenho melhor aí para o primeiro dia do Enem. Tá bom, pessoal? Então, é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!